Oi gente, tudo bem? E olha quem voltou aqui. Essa aqui, gente, olha o cabelo. É a Rapunzel. Eu não mostrei pra vocês, mas eu comprei outra Rapunzel, porque eu resolvi customizar e fazer uma Alice. Então, essa aqui é outra. Essa eu vou deixar como Rapunzel mesmo. Olha o cabelão imenso. O dela é bem maior, enorme. Olha o tanto que tem maior que o outro cabelo. Acho que é outra versão essa aqui. Essa aqui é a Animator Rapunzel. São várias versões da Rapunzel que tem. São várias edições. Então, essa aqui tem um cabelo muito enorme e está maravilhoso. Já mexi nela, é claro. Mexi na sobrancelha, coloquei cílios, mexi na boquinha, na cor dos olhos e fiz esse pijaminha fofo pra ela. Olha os botões, gente, que eu fiz dessa roupinha. Esses botõezinhos também são de biscuit. Aí fica assim os botõezinhos. Fiz essa camisetinha de dentro e fiz aqui a partezinha de cima, a camisa do pijama de gatinhos. Fiz também a calça. Fiz uma meinha também lindinha pra ela. E vou mostrar a Ariel também. Olha o ursinho. A Ariel também tá com uma roupinha de dormir, um pijaminha. E fiz essa toquinha e coloquei esse pompomzinho. Eu não tinha o pompom da mesma cor? Aí eu tinha outro pompomzinho, daí eu coloquei e combinou. Olha que bonita. Uma toquinha de lã. E ficou fofinha. Agora eu vou pegar a outra pra mostrar também que eu mexi. E aqui está a Ariel com uma roupinha fofinha também. Fiz esses pomponzinhos e tá também com um ursinho. E essa tem capuz, gente. Ó, tem toquinha. Eu costurei essas duas roupinhas, eu não colei. Porque pra colocar nelas, tem que ser firme mesmo, senão ela rompe. Ela abre assim, se for colada. Essa tá costuradinha mesmo. A única coisa que eu colei foi a barrinha. E essa partezinha é só. E o resto é tudo costurado mesmo. Aí fiz essas orelhinhas de gatinha, com o mesmo tecido. Uma tiarinha. E... Aqui tem o cordão da roupa. Coloquei essa... Essa estampa... De flor. E é muito fofinha. Aquela... É tipo um soft. Esse aqui. Aí não precisa colocar sapatinho nem meinha. Porque aí é aquele modelo igual eu mostrei da minha outra boneca. Que não precisa colocar sapato. Olha que amor. As duas juntas. As irmãs estão quentinhas. E agora eu vou mostrar a que eu fiz Alice. Porque essa vai ficar como rapunzel mesmo, com esse cabelo imenso, maravilhoso. Olha de costa o cabelo. Olha o cabelo. Que lindo. Enorme. Lavei esse cabelo inteirinho. E... Limpei ela, que ela tava bem suja. Agora eu vou mostrar a Alice. E aqui está a Alice. Olha que amor. Deixei o cabelo dela com aquela redinha. Uma redinha branca. Olha que fofinha que ela ficou. Eu não vou tirar ela daqui, que a roupinha dela ainda tá alinhavada. Atrás tá alinhavada. Olha que amor. Vou aumentar a luz. Sapatinho, que eu tinha feito justamente pra ela, com meinha. E o vestidinho, coloquei uma rendinha aqui. E fiz o aventalzinho. Tudo na mão, gente. Costurei na mão, com muita dedicação. Aqui é aquela redinha que tem no... Nas perucas, que vem nas minhas perucas mesmo que eu compro. Olha, é uma redinha branca. E ela serve pra deixar o cabelo arrumadinho. O cabelo dela vem aqui, olha. O cabelo desse aqui bate aqui. E o da outra passa. Nossa, é enorme. Vou tentar pegar ela. Pera aí. É ruim ficar mostrando ali. Eu vou pegar ela pra mostrar. E olha que linda. Coloquei também uma... Fiz uma fita e um laço. Essa aqui eu não sei porquê, mas ela parece que ela tem um rostinho... Essa aqui parece que tem um rostinho um pouquinho menor. Não sei, pode ser impressão minha. E o vestidinho tá alinhavado ainda. Eu preciso terminar aqui. Ainda de costurar. Fiz a gola. Aí quando costurar fica tudo certinho. Ele tá costurado à frente, mas atrás tá alinhavado. Atrás eu tô pensando em colocar velcro. É assim. Aí vem o avental. Aí vem esse vestidinho. E a meinha, que gracinha. O sapatinho que eu fiz pra ela. E olha as duas juntas. Não é uma maior que a outra não. É que uma tá um pouquinho mais alta. Mas o cabelo dessa também é grandão. Eita, solta ela. Solta, irmã. O cabelo dela também é enorme. Olha, é gigantesco. Eu só tô deixando com a redinha pra ele ficar bem arrumadinho. Elas são diferentes, eu acho. O rostinho delas é diferente. Essa vai ser minha Alice. Que eu amo a Alice. E essa vai ser... A Rapunzel mesmo. Tô pensando em fazer roupinha de frio. E roupinha pra elas dormirem. Assim, bem quentinha. Mas essa aqui vai ficar de Alice mesmo. Só quando eu enjoar eu vou tirar a roupinha dela. Porque eu amo a Alice e vai ficar linda assim pra sempre. O cabelo. E vou arrumar um gatinho pra ela agora. A Dinah. Vou arrumar a gatinha Dinah. Que é a da Alice. Então, nós temos essa Alice. Que é a Duda. A mini roupinha da Duda. O mini sapatinho da Duda. De Alice no País das Maravilhas. Temos essa. Outra Alice. Temos essa aqui. Que eu também fiz só o avental. Vestido não. E essa aqui, gente. Eu fiz no mesmo dia. Todos os vestidos no mesmo dia. Esse aqui eu usei uma renda um pouquinho maior. Pra aplicar. E eu quis deixar o vestido. Bem clássico mesmo. Como é o do filme. Ele não tem babado aqui. Não tem babado aqui. Não tem babado aqui. Quis deixar ele assim. Bem clássico como é mesmo. O vestido da Alice. E a cor também. Aí eu tô testando em várias escalas fazer o vestido. E a última escala. Seria talvez essa aqui. Um vestidinho. Porque ela é um pouquinho menor que a Duda. Vou trazer ela pra mostrar. Ela é um pouquinho menor. Um pouquinho não. Um poucão maior. A Duda. Aí vai ficar a escala da Barbie. Não. Primeiro vem a Duda. Depois a Barbie. Não. Primeiro ia ser essa. A Duda. Depois a Barbie. Depois a Animator. Aí ia ser uma escala toda de vestidinho. Olha o da Duda. Que gracinha também. Aí eu fiz tipo um bórezinho. Prendi aqui embaixo. Essa parte aqui, olha. É separada dessa aqui. Essa é uma sainha. E esse de baixo é um bórezinho. Aí eu dei um pontinho aqui. Aí não solta. Aí fiz a... Aqui o aventalzinho. E fiz as manguinhas. Aí um dia, se vocês quiserem, eu ensino aqui. Eu aprendi sozinha. Aí fui cortando. E fui fazendo. Aí eu mostro pra vocês. Dá pra fazer qualquer tipo de vestido. Com... Assim, olhando só esse modelo, dá pra fazer vários vestidos. E com outro tipo de tecido também. E aqui pra finalizar, as outras Animator. A Bela. A Merida. E a Bu. A Bu com meinhas que eu fiz também. Se vocês quiserem, qualquer dia eu ensino também a fazer essa meinha. Na verdade, eu reduzo. Uma meia grande. Eu reduzo e faço uma meinha pequenininha. E o acabamento fica assim, perfeito. Parecendo uma meia de verdade. O da Bela também, olha. Fiz outra meinha pra Bela também. E é isso, gente. Ó. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, meu porquinho. Tchau, gente. Vou dormir, gente. Vou dormir. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau. Tchau, meninas. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.